Vamos lá, rapaziada. Parece que tem uma animação do sapo. Vamos reagir aqui ao vivo, mano. Vamos ver. Ó, a faninha. A faninha. Iti, mamãe, o calvinho. Mano, ficou mal feito, né? Olha lá o cavalão, o elegante, filho. Caraca, mano. Qual é, mano? Animação pra criança, mano. Peixinho fora da água sofrendo, filho. Bota o... Bota o baiacu no aquário, pelo amor de Deus. O que ela botou no baiacu, mano? Ah! Ok, bro. Que da hora, velho. Ficou bom, mano. Da hora. Divertido, bro.